Neste vídeo vamos ver o que são CSS na sua generalidade. Nos próximos vídeos continuaremos com CSS, como aplicá-las e vamos ver mais especificamente o que são CSS. Neste vídeo o que importa é percebermos para que servem as CSS. CSS quer dizer Cascading Style Sheet, ou seja, Folhas de Estilo em Cascata. São as CSS que devem conter as formatações dos elementos HTML. Ou seja, eu posso ir diretamente ao código HTML e escrever lá Background Color e definir a cor azul, por exemplo, como nós já vimos nos vídeos de HTML. No entanto, isso deve ser feito através de CSS. Eu posso criar, por exemplo, um estilo que diz Fundo e aplicá-lo ao Body e se eu quiser aplicar também a outros elementos posso aplicar. Posso aplicar também o mesmo estilo chamado Fundo a uma tabela, a uma div, a outros elementos e todos esses elementos que eu relaciono ficam com aquela cor de fundo. Portanto, eu posso ter apenas um estilo aplicado a vários elementos. Se eu precisar de mudar a cor de fundo, vamos imaginar que eu tinha um azul escuro e agora quero um azul mais claro, eu só tenho que ir ao fechar CSS e mudar o tom que defini para a cor de fundo e todos os elementos que ficaram associados àquele estilo serão afetados por essa alteração. Portanto, eu só tenho que trabalhar uma vez. Antes de existirem as CSS, o trabalho era mais difícil. Nós tínhamos que ir a todos os elementos que queríamos aplicar àquele estilo e escrever manualmente em cada elemento, a cor de fundo, o tipo de letra, se tinha uma margem ou não, qual era a espessura, distanciamento entre os elementos. Todas essas características eram feitas manualmente em cada elemento HTML. Se fosse preciso alterar uma dessas características, teríamos que ir a todos os elementos e alterar essas características. Ora, isto estava, além de um grande trabalho, também nunca era seguro que tínhamos exatamente escrito as mesmas características. Facilmente numa cor, nós escreveríamos outra cor ou numa margem de um pixel, punhamos dois pixels e depois esquecíamos de alterar aquela. Portanto, a confusão era muito maior, o trabalho era muito maior e a CSS permite exatamente isso, que é definir um estilo e aplicá-lo a vários elementos, garantindo então assim também a uniformidade do padrão visual. Portanto, eu tenho a certeza que se eu aplicar aquele fundo azul e tenho a certeza que se eu mudar, todos os ficam iguais e eu não tenho que ir a cada elemento a alterar aquele fundo. As CSS podem ser aplicadas a documentos HTML. Um estilo pode ser aplicado a vários elementos, só como vimos, os fechês CSS têm a extensão .css. O mesmo fecheiro pode e até deve ser ligado a vários fechês HTML. Portanto, eu não tenho um fechês CSS e um fechê HTML correspondente, eu tenho um fechês CSS que controla todos os fechês HTML e daí eu garanto que a cor de fundo, por exemplo, como eu estava a dizer, é igual em todas as páginas e eu só declaro uma vez, nem no fechês CSS. Tenho um fechês CSS que declara cor de fundo e relaciono o fechês CSS com o HTML e eu garanto que todos têm a mesma cor de fundo. Portanto, eu não tenho que ir a todos ao body e pôr background color igual à cor que eu defino. Mas isso veremos mais à frente. Neste momento, eu acredito que seja um bocado confuso, mas vais ver que não é assim tão confuso. Quando começarmos a mexer mesmo com CSS, a declará-las, vais ver que realmente isto não é assim tão confuso quanto isso. Aliás, as folhas CSS permitem facilitar muito o trabalho do programador. Eu tenho aqui uma pequena lista, provavelmente há mais elementos, do que é que os CSS permitem controlar em termos de formatação. Listas, fundos, tanto de página como de elementos, tabelas completas ou apenas células, nós podemos definir apenas umas células com uma determinada cor, por exemplo, divs, menus, imagens, links. Eu posso pôr um link com, passar com o rato uma cor, ou mudar de cor, ou cor de fundo, ou o tipo de letra, ser bolo, ser negrito. Tudo isso é feito com CSS. É declarado apenas uma vez, mais uma vez, já estou a repetir esta questão. Peço desculpa, mas realmente é isto que é o mais importante. Os títulos, nós vimos os Hs, H1, H2, até H6. Isto é tudo manipulado com CSS. E outros elementos, como inserção de sons, inserção de vídeos, ou outros elementos que não estejam aqui referidos, mas aqui já estão os principais, com certeza. Portanto, o importante é percebermos que a formatação das páginas é toda com CSS. Ou melhor, deve ser toda feita com CSS. Então, uma das coisas mais importantes de perceber, foi aquilo que eu já referi, é que eu posso ter um fecheio CSS, um fecheio CSS relacionado com a página A, B, C, e o mesmo fecheiro, formata então estes elementos. Embora eu possa também ter dois fecheiros, ou três CSS ligados a uma página. Eu posso ter um fecheiro estilo 1, e outro fecheiro estilo 2 ligados à mesma página. Embora depois veremos mais à frente como fazer isso, porque isso poderá dar alguns problemas, especialmente se tivermos estilos com o mesmo nome, em páginas diferentes, e se dá uma broncazita, não é que não se resolva, mas poderá haver um conflito entre as declarações das CSS. Mas, como digo, este vídeo é apenas na generalidade, estamos a falar apenas na generalidade. Vamos ver depois mais especificamente como funcionam então as CSS. Antes disso, eu queria mostrar aqui, eu tenho aqui um gráfico, que nos ajuda a perceber como funciona isto mais em detalhe, uma declaração de um título, ainda sem estarmos a mexer com os mãos na massa, digamos assim, estarmos a mexer no código em si. Eu queria apenas aqui um gráfico para nos ajudar a perceber. Então, repara, eu criei aqui um estilo 1, supostamente, vamos imaginar que era a cor de fundo, como eu já referi neste vídeo. Então, este estilo 1 pode afetar o elemento HTML 1, 2 e o 3. Por exemplo, aqui pode ser o fundo, pode ser o body, aqui pode ser uma tabela, ou uma célula de uma tabela, e aqui pode ser uma div, por exemplo. Então, esta cor que eu declarei aqui vai influenciar estes 3 elementos de uma vez só, e mais uma vez, se eu mudar a cor de fundo aqui, também vou mudar aqui. Atenção que eu estou a referir apenas uma formatação para um estilo, eu no mesmo estilo posso ter a cor de fundo, posso pôr o tipo de letra, posso pôr o distanciamento para outros elementos, posso pôr, se a letra é negrito, se é bold, se é itálica, o espaçamento entre linhas, posso pôr as margens, posso pôr muitas coisas, vamos ver depois todas em pormenores, mas o importante de perceber é que um estilo não tem que ter apenas uma característica, pode ter mais que uma. O importante de perceber é que se eu meter aqui mais que uma característica, vai influenciar também estes elementos nessas características, portanto, se eu definir aqui um tipo de letra, esse tipo de letra será também influenciado, e estes elementos terão esse tipo de letra também. Portanto, nós depois temos que pensar muito bem como é que vamos tratar o nosso VCCSS para podermos usar o mesmo estilo em muitos elementos, é essa a vantagem, sem prejudicar depois esses elementos da forma como nós queremos que eles apareçam. Eu posso ter dois estilos para um elemento, por exemplo, eu tenho aqui este elemento 2 tem dois estilos, é influenciado pelo estilo 1 e é influenciado pelo estilo 2, isto é perfeitamente normal em CSS, porque nós podemos, vou voltar a este exemplo da cor de fundo, vamos imaginar que eu aqui neste estilo declarava cor de fundo azul, e neste punha tipo de letra areal, bold, e espaçamento entre linhas de 6 pontos, por exemplo. Então, eu aqui tinha este estilo relativo ao tipo de letra, e aqui ao fundo, então eu posso, neste elemento, dizer que ele é influenciado pelo fundo através do estilo 1 e influenciado, e as formatações de letra vêm do estilo 2, e podia também influenciar aqui o estilo 3 para um destes elementos, por exemplo, com uma margem laranja de um pixel, por exemplo. Podia fazê-lo perfeitamente, sem problema nenhum, aliás, é assim que se deve fazer para termos o mínimo de estilos possíveis, para não termos código repetido. Eu tenho aqui outro exemplo, vamos imaginar que temos um fecheiro 1 e que temos um fecheiro 2 e o mesmo fecheiro CSS vai influenciar os dois. Portanto, eu tenho aqui o estilo 2 que influencia estes dois elementos HTML no fecheiro 1 e influencia o fecheiro 2 no elemento 3 e no elemento 4 de outro fecheiro HTML. Isto é perfeitamente normal, é assim que se deve trabalhar, de forma a não termos que repetir código CSS. mais uma vez, eu posso repetir então dois estilos apenas num elemento, aqui está mais um exemplo, ou posso ter um estilo que influencia apenas um dos elementos de uma das páginas, só posso ter isto perfeitamente, normal, sem problema nenhum, é um elemento especial, tem uma característica que eu não vou aplicar em mais lado nenhum, então eu posso declarar esse estilo no fecheiro CSS e relacioná-lo então com o elemento que eu quero, do fecheiro que eu quero, sem ter que relacionar com os outros. Mas isto veremos então mais à frente, eu sei que provavelmente nesta fase ainda poderá ser um bocadinho confuso, especialmente se não tivés noção do que são CSS, mas eu queria dar aqui apenas uma breve apresentação do que dá para fazer, não te preocupes se ainda não compreendes isto, podes rever este vídeo outra vez, como é óbvio, e tentar perceber o que eu estou a dizer, mas de qualquer forma se mesmo assim não estives a compreender não entres em pânico, não há problema nenhum, porque nós vamos começar, tal como começámos no HTML, vamos começar uma coisa simples e depois vamos acrescentando mais coisas, vamos sempre explicando tudo com alguma calma, fazendo vários testes, eventualmente poderíamos até fazer de propósito, às vezes costumo fazer isso, que apareça algum erro para que possamos depois ver o que é que se passou, porque é normal acontecerem erros em CSS, especialmente tivermos dois fecheiros CSS para o mesmo fecheiro, isso poderá dar erro, portanto é provável que a gente faça uma aula onde isso acontece, onde temos dois fecheiros CSS para o mesmo fecheiro e depois há ali um erro, e isto para tentar depois, tentar que se preveja que este tipo de erros, que é normal, é normalíssimo, já me aconteceu muitas vezes, e por isso vamos tentar prevê-lo, porque pode acontecer a ti também, e o ideal é que depois também saibas como resolvê-lo, de qualquer das formas, mais uma vez, não te preocupes se ainda não estás bem a ver o que são CSS, é normalíssimo, só quero acrescentar ainda mais uma coisa, eu, na minha opinião, acho que declarar CSS, declarar estilos CSS, é mais fácil que o código HTML, portanto, eu penso que se chegaste a esta fase, se compreendeste na generalidade o código HTML, vai ser mais fácil para ti o CSS, eu tenho essa percepção, para mim é mais fácil, o código é mais fácil de estruturar, não tem tantas aspas, tantos sinal de menor, aliás, nem sequer tem sinal de maior e menor, só temos que abrir chavetas e depois fechar no fim, basicamente é só isto, e de escrever o que queremos, por exemplo, cor de fundo, background, color, dois pontos, e escrever a cor, não temos que pôr os parênteses, as sedilhas, aqueles que até as todos do HTML não temos que colocar, portanto, eu acho que vai ser mais fácil, qualquer das formas, nós vamos sempre relacionar o fecheio CSS, o que estamos a criar, o fecheio CSS e o respectivo estilo, vamos sempre relacionar com o elemento HTML, para que possamos compreender qual é o efeito dele, depois vamos voltar ao fecheio CSS e fazer algumas alterações e ver essas alterações no fecheio HTML, mas como disse, vamos fazer isto tudo com calma, vamos fazer isto devagar, de forma a que possas compreender eficazmente como funcionam os CSS, então, na próxima aula começaremos então já a fazer as primeiras declarações HTML, vamos ainda antes disso ver o que são CSS internas e externas, é importante perceber essa diferença e talvez nessa aula ainda consigamos começar a fazer o primeiro código CSS para depois irmos avançando, então, até à próxima aula! e até à próxima aula! e até à próxima aula!